Olá a todos professores e professoras que fazem a do FEP. Atendendo a sugestão de alguns professores, nós estamos trazendo uma nova série que se chama Conheça Seus Direitos, baseada na lei do Magistério Superior e na lei do servidor público, para que todos os professores possam conhecer seus direitos, os trâmites necessários, caso precisem de uma ação jurídica. Espero que todos possam participar e contribuir com mais essa série.